Oi gente, tudo bom? E o vídeo de hoje eu estarei ensinando a fazer uma receitinha de um bolo de cenoura no pirex no tamanho 35 por 25. Espero muito que vocês gostem e para quem quiser saber o passo a passo dessa receita, modo de preparo junto com todos os ingredientes, é só continuar assistindo o vídeo, beijinhos! Então vamos começar a nossa receitinha, vou bater aqui no liquidificador. 4 ovos, 1 xícara de óleo, 1 xícara de óleo, 1 xícara de óleo, 2 xícara de óleo, uns градos e os ingredientes e vamos bater um pouquinho. Ela vaiçar um pouquinho que vai estar nos orientados queira donamente com açúcar, Agora que já triturou bem a cenoura, vou acrescentar duas xícaras de açúcar. E vou voltar a bater. E a primeira etapa aqui no liquidificador já está pronta. Agora vamos para a segunda etapa. E agora eu vou colocar a nossa misturinha aqui no bolo. E vou acrescentar duas xícaras de farinha de trigo. Essa aqui é a primeira xícara. E vou misturar com o fuê. Quem quiser usar a bateria também pode, tá gente? Mexe, eu estou usando esse fuêzinho aqui. Só para misturar mesmo. E vou colocar a outra xícara de farinha de trigo. E é só mexer, tirar todas as pelotinhas da farinha de trigo. Pronto, já misturei bem. E só falta agora acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E misturar. E olha lá gente, já está pronta a massa. Olha que massa bonita. Então gente, a medida desse pirex. Ele é 35 por 25 e 6 de altura, ok? E untei ele com manteiga e farinha de trigo. E agora eu vou passar a massa para ele. Agora balança assim, ó. Para dar uma acertadinha na massa, ok? E vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus. E já já volto para dar continuidade a nossa receitinha. Então gente, nosso bolinho já assou. Ele levou mais ou menos no meu forno uma hora, tá? Mas varia, né? O tempo sempre varia de forno para forno, ok? E subiu bem, tá? Dobrou de volume o tamanho. E dourou em cima e em volta, gente. Já está pronto o bolinho, ok? Se tiver alguma dúvida, abre aqui assim, ó. Aí está a massinha. Vê que a massinha está cozida. É porque está pronto, tá bom? Pronto gente, olha a caldinha ficou pronta. Olha lá como é que está, tá vendo? É só misturar os ingredientes, né? E mexendo lá com o fogo baixo até ela derreter, tá bom? E vamos colocar ela por cima do nosso bolinho. Espalhar agora. Pronto gente, pronto gente. E agora vamos fazer o acabamento colocando o granulado por cima. Tapar aqui as bordinhas do ovo. Gente, olha como já ainda está quente. Mas já engrossou bem. E fica um brilho bonito, né? Essa calda. Eu estou usando brigadeiro macio, tá? Pronto gente, já está bom. Aí agora eu faço um pouquinho assim, olha. Que é para o brigadeiro grudar um pouco, né? Nessa cobertura. Que ela seca muito rápido. Então o brigadeiro, olha, ele está meio solto, está vendo? Olha lá. Viu? E está pronto o nosso bolinho de cenoura. Eu espero que vocês tenham gostado de mais uma receitinha. Beijinho para todos e vamos ver de pertinho. Muito bom. Tchau. 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 E quem gostou, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no meu canal. Um beijo e um abraço para todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.